Depois aqui na tenda a igreja tem o feio morado. Tá dançando lá. Já acompanhando o ritmo ainda. Né, Bibi? Tá dançando, Bibi? Já fica com vergonha. Tá dançando a Bibizinha do vovô. Às vezes tá lá pensando em ficar de joelho, em ficar de pé. E daqui o dia vocês quando vêem lá daqui. Bibi? Bibi? Bibi. Coisa lindinha do vovô. Ai, coisa linda. Aham, achou muito engrosado a mulher rindo. Aham. Tudo que ri pra ela, ela ri. Ótimo. Coisa lindinha do vovô.